Fala, galera! Se você quer ganhar dinheiro com o YouTube de várias formas, assim como eu, sem nem precisar aparecer, acesse o primeiro link da descrição e aproveite a promoção por tempo limitado do maior treinamento de YouTube do Brasil. Você chegou a falar, me corrija se eu estiver errada nesse comentário, que na pandemia você chegou a ficar com medo de perder tudo. Você ficou com esse medo, né, de, por exemplo, as lojas vão fechar e agora o que eu faço? Bateu na sua cabeça isso? Bateu, bastante. Bastante. Você imagina, da noite para o dia eu tive que cancelar o navio para 5 mil pessoas. Você teve que devolver esse dinheiro para todo mundo? Não, a gente, por lei, nem podia devolver, entendeu? Tem que remarcar mais à frente. Exatamente, é. E aí a gente também, eu tive que fechar as mil lojas. Detalhe, tempo indeterminado, né? Na verdade não, a gente falava, ah, vai ficar uma semana, né? Ficou quatro meses fechado, sabe? Falei, não vou aguentar. Eu vi uma matéria sua, você falando, eu estava com medo de perder tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí teve um momento bem bacana, bem histórico, assim, que a gente fez uma festa incrível no Big Brother esse ano, assim, foi absurdo, tal, boninho, para variar. Dando uma puta força para a gente, assim, aí eu gravei um vídeo emocionado, que eu falei, pô, nesse mesmo lugar aqui, eu estava aqui há dois anos atrás achando que eu ia perder tudo. E agora eu estou fazendo uma festa animal no Big Brother, a gente bombou de vender, tal, aí ele repostou o meu, no dele, assim. Então, respondendo a sua pergunta, sim, muito medo, porque é muita luta, muita guerra, muita batalha, as coisas são todas calculadinhas, as pessoas acham, pô, você está aqui, está bombando, não sei o que, não é assim. Você tem o tamanho do tamanho, a responsabilidade, ela vai se aumentando, de acordo com o tamanho. Então, assim, tive medo, esse medo gerou uma resiliência, gerou uma casca, gerou um aprendizado, barra evolução, que a gente está saindo melhor do que a gente entrou. E o que você aprendeu, assim, o que você colocou em prática que você não fazia, período antes pandemia, e que agora você faz, pós pandemia? Por exemplo, alguns restaurantes que não vendiam online, hoje entregam online, e perceberam que o seu faturamento, agora, pós pandemia, aumentou muito, e que eles deveriam ter feito isso antes. Aconteceu algo que você virou a chavinha e falou, putz, devido a pandemia eu estou fazendo isso, ou economizei ali e tal. Não, assim, várias coisas, né, a gente trouxe muita tecnologia para dentro da empresa, que foi, assim, foi o que salvou, porque você imagina todas as lojas fechadas, a única coisa que tinha era e-commerce, né? Exato, por isso que eu te perguntei. Vocês vendem por e-commerce também? Vende, 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 vende. A gente cresceu 600% durante o lockdown. Caramba. A gente inventou uma vitrine 3D, que você... Ai, que legal. É, você experimenta o teu óculos na tela, online, assim, ao vivo. Tem muita loja que faz isso, né, atualmente, eu acho legal que faz a vitrine online. Hoje, de marca de óculos escuro online... Não, eu digo de roupa, até. Ah, tá, isso sim. Mas de óculos é só a gente que faz. Hoje você entra no site da Tilibim, você escolhe o óculos, ele já pula para o teu rosto e você experimenta ele. Caramba, que legal, mundo metaverso chegando. Daqui a pouco tem um óculos que você vê tudo, né? Vê o mundo inteiro, a Tilibim criou um óculos. A gente fez uma festa, na verdade, a gente fez uma convenção dentro do videogame, antes de lançarem Metaversa. Olha que legal. Foram 25 mil pessoas que assistiram a convenção. Você entrava, você tinha o seu avatar, você escolhia, você queria ser homem, mulher e tal, e ia para a festa, tinha uma ilha da Tilibim e rolou uma puta balada lá e a convenção da Tilibim. Olha que legal. É, é. E você sabia, não sei se você viu uma matéria, eu li esses dias, que a Google, ela está desenvolvendo um óculos que você vai, enfim, que vai traduzir tudo para você. Então, sei lá, você vai em algum lugar, eu sou brasileiro e não falo inglês. Estou lá nos Estados Unidos, peguei um texto aqui, um livro, alguma coisa, e aí ele vai traduzir automaticamente, assim, é algo absurdo, né? Então, a tecnologia vem para cima.